Com a letra linda pra caramba, eu faço Você que fica aí parado vendo televisão De repente uma notícia forte te chama a atenção Uma cena estúpida, brutal e cruel Mas ainda parece tão pouco pra mudar seu coração Eu sou o personagem central de toda essa história História que você ignora e faz que não vê E exclui do seu consciente a vontade de um povo Um povo que luta e que sofre pra sobreviver Você tem em suas mãos a poste o poder Mas não tem a sabedoria pra entender Que o Brasil é a sua pátria acima de tudo E o povo precisa de luz pra sair desse escudo Eu sou muito pequeno perante você Eu sou apenas pedaços de alguém tão comum Eu sou a ignorância da cabeça sua Simplesmente sou mais um garoto de rua Que maravilha! Nunca falaram dessa música! Nunca falaram! Nós fizemos gravando no segundo LP Uma música minha que eu fiz falando do problema do menor abandonado Fiz outra agora também, batendo a mesma tecla Porque parece que não valeu muito, né? Mas antes que eu te avalto, é que é o seguinte Pra falar mal de um trabalho, basta você ter maldade Você pode falar que essa água não está limpa Você pode falar que a tua roupa não está legal Basta você ter maldade Agora eles não vão lá e não tem conhecimento de causa Não vão lá ver o seu show, não vão ver o seu disco Porque eles ganham o disco e não houve Até inventaram uma história meio cabeluda E não, 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 não